Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho. Eu tenho um novo vídeo, eu preciso dividir com vocês porque ele acabou de estrear na Max, antiga HBO Max. Você assiste por lá, a divisão é aquela, né? Que a gente nunca entende, que é feita em muito mais vezes do que no original. No original, essa série turca passou em 2021 e 2022. Ela se chamava Macum e ela é uma remake de uma série sul-coreana, que foi um sucessácio, quer dizer, prisioneiro. No Brasil virou prisão de mentiras. Eu assisti os quatro primeiros episódios, pra Max, né? Na verdade, porque seria, acho que, o primeiro episódio. Eu não consegui parar e eu quero muito assistir o restante. Mas eu já peguei, obviamente, uns spoilers, esse vídeo aqui também tem spoilers, sobre a primeira e a segunda temporada. Parece que a primeira foi perfeita e a segunda foi péssima, tanto é que ela foi cancelada. Eu não sei se teve coisa que ficou sem resposta, eu tô muito curiosa com algumas questões e eu vou dividir com vocês o que a gente já sabe desse primeiro episódio. É interessante dizer também que eu vi legendado, ou seja, no turco, com a voz de turco mesmo, original, com as legendas. Porque eu não sei se a Max fez como faz com as outras séries, que eles mudam o nome, aí vocês vão falar, mas Rafa, quem é esse que você tá falando? Não sei. Eu não vi dublado, eu não sei os nomes que inventam, não sei nem porque que traduzem nome, mas essa é outra questão que, né? Enfim, a gente se revolta e não tem nada pra fazer, porque eles parecem que não ouvem aqui a galera que assiste. Bom, a gente tem um promotor e ele é super mega ultra honesto. O nome dele é Firat Bulut. Ele é o Onur Tuna, um ator que é super famoso na Turquia. O cara é um gato, ele trabalha super bem. E ele é casado com a Zênip e tem uma filhinha super fofa chamada Naisle. A filhinha tem uns 5, 6 anos. E ele é um cara super caxias, assim, sabe? Ele quer porque quer resolver as coisas, ele não aceita nenhum suborno, nada. E a gente vai entender isso porque vão oferecer pra ele uma fortuna e ele vai dizer que não quer, que não tem nenhuma vontade porque ele gosta mesmo de trabalhar pro governo defendendo a lei. Do outro lado, a gente tem uma família nessa história que é a família mais rica da Turquia. E aí a gente tem dois irmãos, irmãos gêmeos. Eu até achei o rosto deles, gente, diferente, assim, dos rostos dos turcos porque eles parecem, não sei, me parecem de outra nacionalidade. Mas, enfim, é um ator só que faz, que interpreta dois personagens, mas também um deles vai de arrasto, a gente vai ficar só com um irmão. Eu não esperava isso. Que é o papel do Ismael Adjoklu. Ele faz o Bares e o outro é o Savas, né? Deixa eu até ver aqui porque eu tinha pego os nomes que era pra... É, ele faz o Savas e o Bares, né? Na verdade, o Savas é o irmão que é competente, que é casado, que tem um filho e que é o substituto da fortuna do pai, ele vai ficar no CEO ali da empresa. Enquanto o outro é vivindo a vida louca, não quer saber de nada, só quer saber de gastar herança e, inclusive, é um assassino. Porque ele vai matar uma moça que ele vai conhecer numa boate, ele vai escutar ali a moça falando dele que ele não é o herdeiro e tudo, vai ficar perto da vida e vai assassinar essa moça. E é por isso que a história dessa família vai cruzar exatamente com a história do promotor, do Bulut, que vai ser preso injustamente. O que acontece nesses quatro primeiros episódios que a gente vê, primeiro é que o Bulut, ele se envolve ali num caso onde um irmão teria assassinado o outro. É aqueles irmãos assim, que bem mafiosos, sabe? De família turca, que a gente vê em tudo que é novela. Só que depois a gente vai entender que ele destruiu o cara, não que ele valesse alguma coisa, mas que esse cara, na verdade, não matou o irmão, ainda que ele tivesse vontade. Na verdade, essa história vai ter um link com a história que é, provavelmente, é que o colocou injustamente na cadeia. Ele é uma família dele, é fato. Mas ele vai acordar cinco meses depois na cadeia. Após, na memória dele, ele dá boa noite para a filha, na noite do aniversário da filha, e está tudo bem, só que no dia seguinte ele acorda na cadeia na memória dele. Se passaram cinco meses onde ninguém quer saber dele, ninguém acredita que ele não é o culpado. E o que as pessoas sabem é que ele assassinou a própria esposa e a menina nunca mais foi encontrada. Essa esposa dele tinha um irmão, tem um irmão que é policial. E ele é um dos policiais que cuida desse cunhado na cadeia. E é claro que ele tem um pavor desse cunhado, afinal de contas ele matou a irmã dele e sumiu com a sobrinha. Só que na cabeça do promotor ele jamais teria feito isso, porque a menina é a paixão da vida dele, muito menos teria coragem de matar a esposa que ele estava num love danado. Mas a gente não sabe, até esses quatro episódios, por que ele está nessa amnésia. E que, inclusive, não só essa amnésia da noite, ele também tem amnésia posterior. Porque várias coisas vão acontecer após essa história e dentro da cadeia e ele vai apagar. É como, sei lá, parece como se fosse a primeira vez, toda vez que ele acorda ele esquece o que ele viveu dentro daquela cadeia, o que ele conversou com o melhor amigo dele. Ele tem um amigo promotor que é o Thair, que é o super amigo dele, que é quem está cuidando do caso. E nenhum amigo consegue defendê-lo, porque o amigo não está acreditando em nada que ele diz. Vai ter uma única pessoa que ele vai acreditar, que vai acreditar nele, que é a Chen Re, uma advogada que ele diminuiu lá no início, quando ele estava por cima da carne seca. Sabe-se lá por quê? A Chen Re, que foi o papel da Serai Kaia, eu acho que ela tem ali um crush por ele, imagino eu, ela vai acreditar nele. Mas ele sempre a criticou exatamente por pegar processos que já estavam fadados ao fracasso. E o dele também não estaria. Mas calma que ainda vem a melhor parte dessa história toda, que eu fiquei assim. Eu não esperei, esperava pelo menos, que esses caras da família Sari, que um é o assassino e o Bulut é o promotor e está ali achando todas as peças do quebra-cabeça para incriminar o irmãozinho que é mal. Quando o irmão, que é bom, não é super bom, mas não é um assassino, vai lá atrás do irmão para dizer para ele se entregar, pensando mais ali na história da empresa, está tudo bem, porque a mulher dele também não era muito fã dele não. Pensar em tudo, como ele sempre quis, que é ficar com a esposa dele e tal, com a esposa, com a empresa do pai e tudo, com a esposa. E aí, esse irmão vai acabar matando o outro, colocando a roupa que era dele nesse irmão e vai jogar ele de cima do prédio que ele estava. Ele vai pegar a identidade do irmão, ele vai assumir a identidade desse irmão. E para que ninguém perceba, vamos falar, ninguém percebeu nem a mulher dele, a mulher dele percebe, mas ele faz chantagem com essa mulher, que seria a cunhada dele. E pelo que eu entendi, ele é amante de uma loura lá, que também não vale nada, que é chamada de Sasha, que é o papel da Rayao Kossu Kru. Bom, vamos lá. Também o que vai acontecer nessa história? Ele cumpra todo mundo. E ele tem a ver, provavelmente, com essa história do promotor estar ali dentro. Mas só que o promotor agora vai ficar preso junto com aquele cara aqui, o Hachi, que é o cara que ele incriminou erroneamente, que não matou o irmão. E a gente vai saber, porque a cena que aparece que esse irmão desse cara foi morto num acidente de carro proposital, na verdade, eles estavam tentando atingir o do meio. E o do meio era exatamente o legista, que tinha visto na impressão digital que aquele irmão não era o irmão morto, que o irmão que estava morto era o irmão que era o Savas, e não o Bares. Para não pegar tudo isso, ele, com a ajuda da loura, a loura bota lá uma coisa de irmão caminhoneiro, e acaba matando esse do meio. A gente vai acabar montando esse quebra-cabeça? Não. Vai faltar várias peças nesses quatro episódios. O que eu posso dizer a vocês é que eu simplesmente fiquei fissurada nas atuações, na história, e me lembrou demais, sim, em Argan, né? Porque a gente ficava... Uma pena que eu já sei que o final não foi tão bacana, provavelmente eu vou me decepcionar. Mas todo mundo... Eu estava vendo algumas pessoas falando, ah, é a primeira temporada, dá para assistir e ficar na memória, porque foi a melhor coisa do universo. Então, eu segui assistindo. Vocês querem que eu comente mais desses episódios aqui, para vocês não esquecem de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. E, por favor, se forem colocar qualquer spoiler desses quatro episódios posteriores, tá? Que eu ainda não comentei neste vídeo, eu sempre peço para vocês que indiquem spoilers e depois vocês coloquem embaixo o que falou. Tanto para mim, quanto para as outras pessoas, mas mais das outras pessoas, não estragar a experiência de ninguém. Se vocês perceberem, todos os meus vídeos vêm marcando que tem spoilers. Na capa, vocês veem que tem escrito spoiler. Eu começo falando com vocês, olha, o vídeo tem spoilers, que é para não estragar a experiência de ninguém. Meu intuito é que vocês queiram ver. Se você não liga para spoiler, de boa, mas as pessoas têm, né, uma relação diferente com spoiler. É isso. Você já assistiu essa série e gostou? Se for comentar com spoiler, bota spoiler e depois comenta o que você quiser comentar aqui nesse tópico aqui, nos comentários desse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.